Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores, e no vídeo de hoje eu venho trazer as tendências de decoração que precisamos dizer adeus em 2024. Começando mais um vídeo aqui pra vocês, e eu sinto que esse vídeo vai ser um pouco polêmico, mas eu vou explicar. Muitos dos itens que eu estou trazendo aqui, eu vi nas mostras de decoração, de arquitetura, e na hora que a gente bate o olho, a gente sabe que aquilo ali não vai pra frente, ou não vai pra frente pra maioria da população. Então, né, às vezes um arquiteto ou outro acaba usando, na casa do famoso, que está sempre trocando as tendências, então é aquelas coisas que a gente olha e fala assim, hum, e pra limpar? Hum, isso aí tem uma cara de que não vai ficar por muito tempo, e assim vai. Começando com um sofá que, gente, eu vi praticamente em todos os ambientes das mostras de arquitetura aí da vida, que é o sofá de gomos. Nossa, eu vi vários, eu vi aqueles projetos de famosos, com esse sofá de gomos, né, esse aqui é um exemplo pra vocês, além de ser de gomos, ainda em formato orgânico, né, em formato curvo. Mas eu pensei, e pra limpar? Gente, isso aqui não vai entrar na casa do brasileiro com tanta facilidade assim. E eu juro pra vocês que insistiram muito nesse sofá, só que eu nunca vi ele em uma loja popular pra ser vendido. Geralmente só nessas lojas que a gente malemar e entra, só passa na frente e vê lá o ambiente montado com o sofá. E que geralmente não é menos de 20 mil reais. E é uma tendência que, se a gente ver nas mostras de arquitetura em 2024, vai estar lá, mas vai continuar não sendo usado, porque eu não estou vendo ninguém usar. E desde o ano passado estão tentando essa tendência e ela não é acessível pra todo mundo. Aqui é um outro modelinho, né, bem um ambiente, talvez, gente, uma clínica, sabe, recepção de clínica, às vezes até aquelas cafeterias super chiques, lojas chiques de imóveis, de shoppings. Isso aqui não é pra casa. Isso aqui é praticamente um sofá pra área comercial. A próxima coisa que eu olho e falo, ah, não é possível, que é o conceito de imóveis desgastados. Pra mim é a mesma coisa comprar roupa rasgada. Eu não sou muito fã desse conceito de imóveis desgastados. Quando eu vi numa loja, eu falei, sério? A gente batalha tanto pra ter dinheiro pra comprar móveis e tem gente que compra um móvel velho já. Quando você vai numa loja de imóveis usados e o móvel está desgastado, o que a gente faz? A gente dá uma reforma nele. Deixa ele novo, deixa ele bonito. Agora, comprar um móvel novo, que está com cara de velho, é uma tendência que eu acho que não vai pra frente. Principalmente, que é o que eu falei pra vocês, custa tanto pra comprar uma coisinha que não dá pra entrar uma tendência com coisas que já tem cara de velho. Eu vou mostrar aqui um exemplo pra vocês, mas assim, depende muito do estilo de decoração da pessoa também. Eu sei que o estilo farmhouse, ele trabalha com alguns móveis que tem esse estilo um pouco mais patinado. Desgastado é uma coisa, o patinado, ele é a forma de pintura dele também. Mas aqui é um exemplo pra vocês de uma sala de jantar, né, com a mesa que tem essa sensação um pouco mais desgastada. Traz um toque mais rústico aqui, mas eu não compraria essa mesa nova numa loja, por exemplo. Agora, olha essa outra aqui, é o mesmo estilo, as cadeiras são parecidas. E a mesa, parece que teve uma reforma naquela anterior e trouxe pra essa aqui. Olha como o móvel parece muito mais vívido, muito mais bonito. Isso traz, gente, um toque até de cuidado com a nossa casa, né? Quando a gente vê um móvel desgastado, que talvez não faz nem sentido dentro do nosso estilo de decoração. Aí imagina você explicar que você comprou novo isso. Brincadeza à parte, gente, mas aqui é um exemplo pra vocês. Outra coisa que eu acho que não entra muito aí dentro da casa do brasileiro, que é realmente uma coisa, conceito comercial mesmo, né? Uma recepção de uma clínica, uma loja de móveis chiques, até mesmo, às vezes, uma cafeteria, uma sorveteria, que é o tapete em formato orgânico. Assim como o sofá em formato orgânico, ele é um pouco mais difícil de encaixar em algumas decorações, o tapete é mais difícil ainda. Porque você precisa calcular o tamanho, eles são caríssimos e eles são realmente bem difíceis. Geralmente você precisa ter um ambiente muito grande pra colocar eles também. Que é um exemplo pra vocês de uma sala bem minimalista com um tapete enorme orgânico. Não sei se vocês já viram, mas é muito caro o tapete em formato orgânico. E aqui, claro, é um conceito totalmente diferente também. Se fosse aqueles sofás de gominhos, eu ia falar, gente, isso aqui é uma recepção de loja de noiva, né? Alguma coisinha assim, porque fica com uma cara muito comercial. Não tem cara de casa, né? E eu acho que é uma coisa que se abaixar muito o preço, talvez algumas pessoas usem. Mas vai ser muito difícil da gente ver na casa do brasileiro. Aqui é um outro exemplo pra vocês. Parece até aquelas casas de filmes futuristas, sabe? Que tudo tem um formato diferente, tudo é muito branco também. E o formato orgânico ali do tapete, parece que ele está até meio perdido ali dentro do ambiente também. E pra você conseguir encaixar num ambiente legal, que tenha um rack, que tenha uma TV, dificilmente você consegue encaixar de uma forma legal. Agora, o próximo conceito de decoração, que eu já vi algumas casas do Brasil ter, mas que eu acho que não vai pra frente. teve o seu hype também, mas agora dificilmente alguém vai fazer em casa, que é o Barbicore, né? O Barbicore é decoração da Barbie dentro de casa. Então, tudo muito rosa, rosa muito forte, aquele rosa chiclete, rosa pink, né? Pode ser um sofá ou pode ser um armário. Eu já vi algumas pessoas fazendo a casa da Barbie em casa, que é tudo rosa. E, gente, eu acho isso muito infantil. Então, pra você ter em casa, né, tudo isso muito rosa, você tem que ter uma personalidade muito forte pra defender isso, porque é cansativo de ver tanto rosa, uma cor tão forte também. É difícil de combinar. Eu já vi algumas pessoas que usaram sofá rosa, mas num conceito completamente diferente do Barbicore. mas eu acho que ele é um conceito muito forte pra decoração. E, novamente, eu acho ele um conceito muito mais comercial. Um exemplo aqui pra vocês. Então, sofazão rosa, quadro rosa, um puff que parece uma nuvem, né? Rosa também. Diferente, não sei nem como é que senta nesse puff. Ali o chão também tem um revestimento todo diferente. Então, isso aqui tem uma cara de cafeteria, uma cara de um restaurante que tem uma coisa diferente, né? Mas, dificilmente, a gente consegue ver isso dentro de uma casa real, né? Se, talvez, o sofá tivesse, e o restante da decoração fosse um cinza, uma coisa diferente, eu acho que seria um pouco mais fácil de ver dentro de casa. Mas o estilo mesmo, a tendência Barbicore, que até passou um pouco, né, depois que lançou o filme, acho um pouco difícil da gente ter dentro de casa. E, aqui, um exemplo pra vocês com o sofá, mas, ainda assim, gente, é um sofá difícil. Difícil de você combinar, ele não tá fazendo sentido nenhum aqui dentro desse ambiente. Tá muito forte. E é uma cor extremamente destoante. Então, realmente, não tá combinando em nada com essa decoração. E é uma tendência que não vai continuar de jeito nenhum em 2024. E se você não quer cometer o erro de comprar um móvel, que já já sai de tendência, ou todo mundo tá usando, a sua casa vai ficar parecendo a casa de todo mundo, a minha consultoria vai ajudar você. Lá, a gente conversa sobre cada cantinho da sua casa, o seu estilo de decoração, também o que você gosta, o que você quer manter, o que você quer trocar, e tudo dentro do seu orçamento. A gente pesquisa tudo junto, pra você ter noção do quanto você vai gastar também, né? E se você precisa dessa ajuda, é só acessar o nosso site, carolespris.com, ou apontar o seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Lembrando que nós atendemos o mundo todo falando português. Uma tendência que eu andei vendo muito nas mostras de decoração também, que são móveis com franja. Eu não sei o que dizer. É um tipo de móvel que, se você não tem uma pegada muito vintage, muito retrô, ele não se encaixa em nenhum tipo de decoração. Aqui é um exemplo pra vocês, pra quem não está visualizando como que é um móvel com franja. Já vi até balanços, e aí eu falei, eu acho que isso não vai pra frente. Eu vejo realmente mais mostras, vejo também naquelas lojas que tem móveis conceituais, móveis totalmente diferentes, mas é um estilo que, principalmente aqui, dentro desse ambiente, ele já não tá combinando. A não ser que você tenha um estilo assim, mais pro art deco, ou um estilo bem vintage mesmo, ele combinaria. Mas fora isso, acho que ele não se encaixa em quase nada. E aqui é um outro exemplo pra vocês, tá vendo? Uma pegada mais vintage, comercial também, né? Tem uma cara de cafeteria. ali senta as amigas pra tomar aquele café super caro, né? A risada do câmera até saiu aqui com essa piadinha, né? Mas aquele café caro com as amigas, super faturado. Tem essa carinha mesmo de cafeteria bem chique, mas não dá pra usar em casa. Eu acho que você tem que ter muita personalidade também pra usar um estilo de móveis assim em casa. Se você está gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um like aqui embaixo, que é muito importante pra nós. E se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos todos os dias aqui no canal, com muita decoração pra vocês. E o último item, ele é usável, inclusive ele estava sendo usado há um tempinho atrás, mas que eu acho que ele não vai continuar, até porque eu não estou vendo ninguém usar mais, e as lojas quase não estão vendendo mais, é a cabeceira de metal, a cama de metal. Houve uma época que o pessoal estava usando, ali com estilo escandinavo, estilo industrial também. Só que, gente, é um estilo de cabeceira que ela não é confortável, é uma coisa fria, gelada, pra você poder encostar ali, tem que colocar um travesseirinho atrás. E hoje, as cabeceiras estofadas, elas estão dominando o mercado, principalmente aquelas que são em módulos, que você tira a fita dupla face, cola lá na parede, ou até mesmo, as que são soltas mesmo. E eu quase também não estou vendo as lojas venderem mais a cama de ferro. Aqui um exemplo pra vocês, ela tem esse estilinho mais vintage também, mais retrô. Ela é bonita sim, ela combina com alguns estilos de decoração, mas eu já não estou vendo o pessoal usar tanto mais. E aqui um exemplo pra vocês, olha que quarto super fofo, mas essa aqui me dá uma sensação, assim, de filme de terror, não sei dizer pra vocês, umas caminhas assim. Ela é bonita, mas eu tenho essa sensação com esse estilo de cama. Bom, esse vídeo eu dei muita risada, mas eu espero muito que vocês tenham gostado, quero saber a opinião de vocês sobre esses itens. E se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são arroba caroesprício. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.